Glicemia alta, cansaço, fadiga, exaustão, bocejo demais. Você começa a abrir a boca bocejando, bocejando, bocejando do nada e aquilo não para. Se identificou? Algum desses itens que eu falei se identificou com você? Pode ser que você tenha sensibilidade alta à poluição eletromagnética, que vai desde a tomada que você tem, por exemplo, você está usando um liquidificador na cozinha, você está andando em uma esteira fazendo caminhada ou corrida, você está usando uma bicicleta ergométrica, ou você está perto de um computador, perto da fonte de sinal do seu Wi-Fi, ou alguma fonte que produza eletromagnetismo e os sinais que a gente tem, as ondas que nós temos aqui dentro da nossa casa, tá? Tem muitas pessoas que têm sensibilidade a isso. E você começa a ter sintomas fisiológicos por causa dessa poluição eletromagnética. computador, tablet, celular, Wi-Fi, eu já citei aqui liquidificador, forne de micro-onda, eletrodomésticos em geral, pode estar causando isso em você. Existem vários estudos demonstrando a ação desse tipo de interferência no nosso fisiológico. É claro, não é toda pessoa que tem esse tipo de coisa, gente. Mas quem sabe você já fez de tudo aí para descobrir o que está subindo a sua glicemia, o que está subindo a sua pressão do nada assim, e de repente você está tendo esse tipo de reação, você tem uma sensibilidade mais extrema a tudo isso que eu acabei de falar. Eu, quando fico muito tempo no computador, acontece isso comigo. Às vezes você começa a bocejar, dá aquela sensação de fadiga, de cansaço extremo. Realmente acontece isso. Muitas pessoas têm esse tipo de problema e não sabem. E o que é que você pode fazer para isso? Hoje já existe no mercado alguns produtos, algumas plaquinhas eletrônicas que você compra para barrar esse tipo de eletromagnetismo, esse tipo de poluição. É como se fosse um escudo que não deixa passar essa carga exagerada de poluição eletromagnética para atingir o seu corpo, para te causar esses sintomas. Você consegue comprar esse tipo de equipamento que é muito simples. Não tem nada de miraculoso e engenhoso. É uma coisa bem pequena e bem simples que você pode colocar no seu celular, você pode colocar no microfone que você está usando, no aparelho que você está usando para ele ajudar você a não absorver esse tipo de energia. Agora me diga, quem é, qual o médico, qual o profissional da área da saúde que a gente tem aí nos postos de saúde já disse isso para você? E você vai de médico a médico e não descobre o que está acontecendo. Pode ser esse o motivo do problema que você não acha a causa. Conhecimentos como esse que você não aprende em qualquer lugar, você pode obter no nosso curso de naturopatia. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. É um curso que ensina você a promover saúde, reverter problemas de doença usando métodos naturais, usando os alimentos, usando as vitaminas, usando os minerais, usando as plantas medicinais, usando esses bloqueadores dessas energias sutis. Tudo isso você aprende dentro do nosso curso. É um curso de dois anos, é um curso de extensão acadêmica, você não precisa ter curso superior para fazer esse curso. No final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. O curso tem uma duração de dois anos. As aulas são online e ao vivo. Ou seja, você vai usar o seu computador, seu tablet, seu smartphone para você assistir às aulas. No momento que você está assistindo à aula, é o momento que a aula está sendo transmitida. Você pode entrar em contato, você pode conversar com o seu professor no ambiente virtual da faculdade. É uma ótima opção para você absorver muito mais conhecimento e tirar as suas dúvidas em tempo real, no momento que você está assistindo à aula. Você pode conversar com o seu professor, com seus colegas no ambiente virtual. Esse curso vai preparar você profissionalmente para você exercer a profissão de naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Não tem problema nenhum. Você vai ensinar o seu cliente paciente a ter saúde, prevenir doenças, reverter problemas de doenças. Você vai se tornar um profissional da área da saúde natural. Você vai usar meios naturais para promover saúde, para reverter doenças. Isso é muito interessante, principalmente você que gosta de ajudar as pessoas, você que quer envelhecer com saúde, essa é a sua oportunidade. Se você ficou interessado nesse curso, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, passe uma mensagem no WhatsApp, fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Se você já é um profissional da área da saúde, qualquer que seja, fisioterapia, medicina, odontologia, não importa, é muito interessante para você colocar muito mais conhecimento no seu currículo acadêmico. Não perca tempo, faça a sua matrícula o quanto antes.